E aí galera, eu sou o Carlos, esta aqui é a minha Yorkshire Nulli e para quem está chegando agora no canal, nós fazemos parte do projeto Expedição Novo Mundo. Hoje nos encontramos na cidade de Jaú, no estado de São Paulo e vou mostrar o hotel Jaú Center para vocês e depois vocês irão nos acompanhar nas próximas aventuras. Vou ter um café aqui e depois vou seguir viagem, né? A Nulli está lá em cima no apartamento ainda e vou pegar ela e assim que eu terminar o café provavelmente a gente vai sair daqui por volta das 11 horas da manhã. E aí E aí E aí E aí Na BR, eu me desculpe que agora não vou lembrar o número, nem o nome nem o número da rodovia aqui, mas aqui no estado de São Paulo que eu estou indo sentindo a brotas, né? E Lá, lá é um vale, bem bacana o vale lá. Nossa, muito bonito. E agora estou aqui, ó, fritando ovos, né? Cozinhando arroz e já fiz um feijão que está ali, né? E vai ser o meu almoço. E vai ser o meu almoço. E aí Ponto de pêncil, né? Em brotas, cachoeira aqui, ó. Bem bacana, debaixo lá. Aqui está a pique ruxa. E nós estamos indo em frente. Vamos mostrar mais para vocês. Uma lanchoneta ali, uma espécie de uma lanchoneta toda decorada com bandeirinha junina. Lá tem uma espécie de uma outra ponte também, né? E aqui a Nuli indo na frente, fazendo a primeira caminhada na cidade. Então, olha aqui, olha, bem bacana aqui, tem uma lanchoneta aqui e tal. Bem legal aqui. Olha o tipo da ponte que tem uns... Depois do passeio aí, nada mais justo que parar e tomar um sorvete, né? A Nuli está aqui na latição dela, porque passou uma galerinha de York ali e ela se... Ela se manifestou ali com os Yorkzinhos, né? Olha, gente, uma coisa que irrita a gente aqui nesses lugares aqui. É uns mosquitinhos, parece uns borrachudinhos. E segundo a informação da Secretaria de Turismo, eles são devido à colheita da cana, né? Então, como tem muita plantação de cana aqui na região, esses bichinhos ficam assim. Então, cheguei no mercado para fazer umas compras aqui e olha só o que eu achei, uma combi-corujinha que é cheia de bichinhos aqui, olha, cheia de bichinhos aqui, olha... Até tem um rapaz aqui tentando catar um bichinho aqui, olha... Não passa? Não passa. Pô? Ah, é porque ele está tentando, mas não passou o papel, a moeda de papel não passou ali para ele, sabe? Mas olha que legal, cara, aqui é cheio de bichinho. Aqui os manetes de pescar os bichinhos, né? E é uma combi-corujinha, bem legal, achei bem bacana. Olha, quer dizer, é a metade assim de uma combi-corujinha, né? Bem legal, galera, olha só que legal, achei bem top. Eu não tinha visto ainda, se alguém viu isso aí já na cidade, bota nos comentários aí para a gente saber daí. Bem legal, olha, show de bola. Aqui é uma ponte toda iluminada e aqui para baixo, né, nós temos aqui a parte das lanchonetes ali, uma avenida ali que é bem bacana também, que tem toda uma estrutura de lanchonete. E aí 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 Então galera, o que que eu achei aqui ó Andando aqui pela, pelo centro de Brotas, acabamos encontrando esse caminhão, é um Caminhão importado, é um caminhão americano, né, e falei com o dono ali se eu podia filmar, E aí ele falou para me sentir à vontade, então vamos filmar, né, tá, bacana. Olha só, galera, muito bacana, nossa, eu só tinha visto isso daí em filme de, filme tipo Falcão ou Campeão, né, então, muito bacana. Então galera, estamos aqui no Museu do Caipira agora, né, vamos dar uma visita no Museu do Caipira. Olha só que legal. Olha só que legal. Olha só que legal, né, gente, vamos fazer um vídeo aqui aqui em filme de gravar aqui, valeu, eu fiz aqui no helmão, pessoal. Olha só que legal, eu vou filmar aqui, tá, bom, vamos ver, faz, vamos Instagram, né, deixa eu te ver aqui no final, tá, que legal, gente, tá, né, x-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v, Vila, x-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v, igualzinho esse olha as malas de viagem e nós temos balança vai os objetos lá é uma biblioteca aqui um presépio também minha irmã ia gostar de ver isso aqui ela curte muito presépio olha os cafés uma saca de café como era na época ensacada nesses nessas embalagens aí eu não sei o nome desse material aí mas se alguém souber e quiser botar nos comentários aqui a vontade telefone meus filhos acho que não chegaram a conhecer esse tipo de telefone quando já conheceram já era o celular toda a galera já máquina de escrever enfim várias coisas bacana mesmo bem bacana mesmo com uma bicicleta aqui o que ficou especial não é o que que não as pessoas que podem desgravar a respeito da edição então que eu vejo tá aqui aqui Isso aí ficou frio, acabou. Tchau, tchau. Fala galera do YouTube, aqui é o Carlos da Comiríade, né? Eu tô aqui na cidade de Brotos, como vocês já viram aí nas imagens anteriores, né? Eu tô com uma galerinha aqui de Brotos, que gosta de jogar futebol aí e tal. E eu resolvi fazer um bate-papo com eles rapidinho, só pra saber quem eles são, né? Ou como que, se eles gostam de morar em Brotos, né? Seu nome? Eduardo. Igor. Renan. Renan. Cristian. Galera, é bom de morar em Brotos? Muito. É? Vocês são nascidos aqui em Brotos, tá? Não, não. Eu nasci. Você não? Não. Tu nasceu em quê? Bahia. Aqui mesmo. Aqui mesmo? Tá. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, você conhece o Daniel? Claro. Acho que é o outro, já deu bola. Eu passei lá na casa dele, vi a mansão dele, né? Ô, Daniel, se um dia você chegar a ver esse vídeo aí, cara, um grande abraço e tal. Eu passei na frente da sua casa só pra conhecer a sua mansão, né? E parabéns, guri, pelo sucesso que você faz. E o que vocês curtem aqui em Brotos? Bastante, assim? Futebol mesmo? Futebol, cachoeira. E basquete. Eu jogo mais basquete. É? Então. Olha, galera, e esse centro comunitário é bem estruturado, né, cara? Eu tava vendo uma filmagem, tem até piscina ali, né? É tudo público, né? É da prefeitura, né? Ó, galera, é tudo aqui, é o espaço público da prefeitura. Hoje a gente adentrou aqui dentro do espaço com autorização do pessoal daqui, né? A gente fez nosso almoço aqui, até a gente almoçou junto com a pessoa que cuida aqui do espaço, a Marta, né? Que cuida aqui do espaço, né? Então, a gente almoçou com eles. Cara, meu, muito obrigado. Agradeço de ter conhecido o Brotas, né? E, pessoal, segue viagem, vamos em frente. E agora, o próximo estado vai ser em Minas Gerais. E vocês vão acompanhar nós nessa aventura. A minha e a da Nulli. Um grande abraço a todos. Galera, vamos dar um abraço pro pessoal do YouTube. Um grande abraço, hein, galera? Valeu!